A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 57 a 62 Naquele tempo enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam alguém na estrada disse a Jesus eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu as raposas tem tocas e os pássaros tem ninhos mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Jesus disse a outro segue-me este respondeu deixa-me primeiro ir enterrar meu pai Jesus respondeu deixa que os mortos enterrem os seus mortos mas tu vai anunciar o reino de Deus o outro ainda lhe disse eu te seguirei Senhor mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares Jesus porém respondeu-lhe quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus estamos terminando o mês da bíblia o mês de setembro que é escolhido este tempo de setembro por causa da festa de hoje que é a festa de São Jerônimo um discípulo de Jesus que deixou todas as coisas para trabalhar a serviço da igreja que foi viver na pobreza ele passou o tempo em Belém na terra santa onde trabalhava para traduzir os originais da bíblia e ali morava numa gruta com muita pobreza como o evangelho fala a respeito de Jesus na disponibilidade para fazer aquilo que fosse necessário para fazer aqueles cortes com laços talvez tão intensos até bonitos e importantes mas Jesus pede a quem o segue esse desapego não ficar amarrado nas coisas e nas pessoas inclusive sabendo que aquilo que a gente eventualmente deixa para seguir a Jesus ele nos dá depois cem vezes mais ele multiplica tudo isso se somos capazes de fazer a escolha de colocá-lo em primeiro lugar como opção de nossa vida para servir assim a nosso Senhor e por causa dele fazer o bem ao nosso próximo é palavra de vida eterna ele nos dá Sun o 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 Legenda Adriana Zanotto